Pastora Camila, a bênção que ele te deu ontem, você vai retribuí-la hoje. Porque ontem nós recebemos uma palavra tão poderosa, irmãozinho. É um casal que a gente ama, respeita, admira. Se Deus quiser, na próxima longa viagem de moto... Cadê os motoqueiros? Tem alguém motoqueiro aqui? Aí, ó. A próxima viagem bruta, convidando o pastor Eduardo pra ir com nós. Vamos ver se ele aguenta acelerar duas mil milhas, três mil milhas. Você está disposto a ouvir a palavra de Deus, irmãozinho? Não sei se você não esteve aqui ontem, mas aqui a gente não tem costume de andar quando a palavra está sendo ministrada, a não ser um caso de emergência. A gente não tem costume de conversar, bater papo, ficar mexendo no telefone. Se a sua Bíblia for no telefone, ok, mas se não, não perde tempo com o seu Instagram, não. O diabo vai usar coisinhas simples pra tirar uma grande bênção da sua vida. Se ligue no que Deus está falando nesta noite, nesta tarde. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Paz do Senhor Jesus, igreja. Aquele que vem após mim é maior do que eu. Estenda sua mão em direção ao altar de Deus. Senhor nosso Deus e o nosso Pai, louvamos o teu nome nesta manhã de todo o nosso coração. Aqui nós estamos sedentos de ouvir a tua voz, porque quando o Senhor fala conosco, a tempestade do nosso interior se apazigua. Quando o Senhor fala conosco, temos respostas. Sabemos que direção, que rumo dar a vida que o Senhor nos deu. Portanto, Senhor, a nossa súplica nesta manhã é que o Senhor possa continuar a falar conosco. Em nome de Jesus, Senhor, esse é o desejo do nosso coração. A necessidade da nossa alma, que a tua palavra organize os nossos pensamentos, que a tua palavra nos empodere da autoridade necessária para tomarmos decisões, para saber o que fazer no dia de amanhã e depois. Agora nós estendemos as nossas mãos, Senhor, para este vaso. Vaso de barro, mas que tem a excelência do poder do Senhor dentro dele. Teu arauto, teu mensageiro. Portanto, Pai, nós imploramos, usa o pastor Eduardo em toda a instrumentabilidade da qual ele foi forjado desde o nascimento até hoje, para ser um pregador da palavra, um vaso, um ministro, um homem cheio do teu óleo. Senhor, organiza os pensamentos, dá-lhe a velocidade, a cadência necessária para que ele venha fluir. Conforme o teu querer e a tua vontade, toma as questões pessoais dele em tuas mãos, que não haja preocupação, que nada nele mesmo, Senhor, venha ser impedimento para o fluido teu operar. Tão somente como um vaso na mão do oleiro movimenta ele de acordo com a tua vontade. Como uma flecha que a sacada da aljava na mão do flecheiro, impulsiona ele na tua palavra para acertar o teu alvo. Como é a tecla nas mãos do Jack ou de qualquer outro instrumentista. Como é, Senhor, as cordas na mão do melhor, do melhor guitarrista. Ah, Senhor, usa ele como um instrumento leve e de fácil, mando zeio nas suas mãos. Purifica, abençoa e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, quem concorda, diga. Bom dia, meus irmãos. Paz seja por todos da parte do Senhor. Podem sentar-se, por favor. Que coisa boa, que oportunidade bendita. Nem parece que faz um ano, talvez um pouquinho menos, que eu estive aqui pela primeira vez e também a última, anterior. E estou feliz em retornar. É bom cultuar com vocês, é bom estar com vocês, é bom a gente participar do óleo da comunhão. Onde ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse ali é aqui. A vida do seu vizinho, diga. Esse ali é aqui. É onde o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É um ambiente muito gostoso, muito inspirador. E eu louvo a Deus por tudo que podemos contemplar o Senhor fazendo aqui, nessa casa. E a forma tão entusiasmada como todos vocês estão envolvidos no trabalho do Senhor. Entusiasmada e entusiasmante. Porque às vezes você vê que uma pessoa está sozinha e entusiasmada. Mas é lindo perceber quando você está entusiasmado. E o seu entusiasmo gera em outras pessoas também entusiasmo. Eu saio daqui com muita vontade de melhorar de verdade. Em muitos aspectos da minha vida cristã, devocional, congregacional. Por poder ter estado aqui e percebido tantas coisas que vocês estão plantando, cultivando no Senhor. E isso é muito, muito bom. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Léo, da pastora Raquel. Que nos recebe com muito carinho. Abrindo as portas aqui da casa, mas também da sua família, do coração. Para a gente se aproximar, estar junto, ter tempo de mesa. É um tempo muito gostoso estar aqui com vocês. Que bom, que bom, que alegria. Que alegria de verdade. Louvar a Deus pela vida do pastor Fabrício, da pastora Elaine. Muito queridos, muito queridos. Imagino o quanto deva ser tranquilizador para o senhor, pastor Léo, estar cercado de tanta gente boa. Tanta gente boa, tanta gente agradável. E eu quero incluir nesses bons também agradáveis. Todos os demais obreiros que tiveram contato com a gente em algum momento. Com sorriso, com abraço, com tanta coisa boa para ser comunicado. Era parte do Senhor. Muito obrigado. E por fim, não menos importante, agradecer aos meus amigos. Pastor Rogério, pastora Suênia, esse casal querido. Se eu pude estar aqui pela primeira vez no ano passado. Isso se deu através da vida do Rogério. Da forma como ele, não só nessa, mas em tantas outras oportunidades. Se permitiu ser canal de Deus e porta do Senhor para a minha vida. Muitas igrejas eu conheci aqui na América. Pela primeira vez através da vida do Rogério. E essas sementes, Rogério, eu profetizo que tem um resultado extraordinário na sua vida. Sei que você semeia, não só no meu ministério, mas de muitos outros colegas. Abrindo portas, ajudando, sendo bênçãos. Que isso redunde sobre você abundantemente e sobre a sua casa em nome de Jesus. Meus irmãos, quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Amém! Olha, 14 pessoas. Muito bom. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Amém! Então, pegue aí, por favor. E abra comigo no primeiro livro dos reis de Israel. Ontem foi o segundo livro dos reis. Hoje vamos de primeiro. Ontem foi de Eliseu. Hoje vamos de Elias. Fechar essa grande dupla das Sagradas Escrituras. Primeiro livro dos reis. Capítulo de número. Só um minutinho, peraí. Ô, queridos, perdão. Segundo livro dos reis. Perdão. Segundo. Segundo livro dos reis. Eu vou pedir perdão de novo, gente. Capítulo 17, verso 8. Primeiro livro dos reis. Tá? Capítulo 17, verso 8. Primeiro livro dos reis. Eu quis colocar Elias um pouco mais à frente na história. Eu não queria que ele fosse embora. Igual o discípulo que eu não queria deixar ali. Eu também quis deixar ele no segundo. Mas no segundo ele não está, não. Capítulo 17, versículo de número 8. Adeus à glória. Seja louvado o nome do Senhor. Quero agradecer demais o pessoal aqui. Inclusive, parabéns. Que trabalho bonito. Que louvor abençoado. Né, vamos dar um aplauso para esse time do louvor? Rapazes. Esse cabra tão enjoado. Mas eu vou pedir para ficar só o teclado. Porque eu não tenho o hábito. Como a Camila gosta ali da galera toda. E aí eu vou pedir para ficar só o tecladinho. Mas muito obrigado. Mas no final a gente vai fazer um trem doido junto aqui. Um salseiro de Jeová aqui. Em nome de Jesus. Quantos encontraram? Digam bem forte. De forma convincente. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Olha lá, hein. Então veio a palavra do Senhor. Dizendo. Levanta-te e vai a Sarepta que é de Sidon. E habita ali. E esse que eu ordenei ali. Uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou. E foi a Sarepta. E chegando a porta da cidade. E diz que ali estava uma mulher viúva. Apanhando lenha. E ele a chamou. E ele disse. Traze-me. Peço-te. Numa vasilha. Um pouco de água que beba. Indo ela a buscá-la. Ele a chamou. E ele disse. Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ele disse. Vive o Senhor teu Deus. Porém ela disse. Perdão. Vive o Senhor teu Deus. Que nenhum bolo tenho. Se não somente um punhado de farinha numa panela. E um pouco de azeite numa botija. E vez aqui. Apanhei dois cavacos. E vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse. Não temas. Vai e faz conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. E traze-me para fora. Depois fará isso para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quantos podem dizer amém esta noite? E quantos tem um graças a Deus aí para entregar? Após ter entregado uma palavra que mudou o curso, os rumos da história de Israel. Uma palavra que afetou diretamente o clima, as estações. Aliás fechou os céus e nem orvalho sobre a terra caía. Elias foi orientado pelo Senhor a se esconder. Esconder-se no ribeiro de Querite. Para lá Elias foi. E lá ficou numa rotina que basicamente era beber água do ribeiro. E ser alimentado através de uma porção de pão e carne trazida por um corvo todos os dias. Ali nessa rotina Elias ficou até que por ocasião de não estar chovendo. O ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, o Senhor então voltou a falar com Elias. E aí chegamos no ponto do verso 8. Quando o Senhor diz. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidon. Ali eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Essa forma de Deus apontar para Elias o lugar para onde ele deveria ir. Ela já começa a comunicar tanto Elias como também para nós. Uma verdade muito importante. Porque na verdade não parecia ser tão necessário. No que diz respeito a localização. A forma de achar o endereço. Não era tão necessário que o Senhor dissesse. Do jeito que ele disse. Ele disse. Repita comigo. Sarepta. Muito fraco. Sarepta. Que é de Sidon. Não havia muita necessidade. Do ponto de vista da forma como isso faria Elias. Chegar no endereço. Não havia tanta necessidade. Porque é mais ou menos como... Cadê os mineiros? Tem alguém que não é mineiro? Olha, tem muita gente. Então eu diria... Seria como dizer assim para uma pessoa que está em Minas Gerais. Vá a Belo Horizonte que é de Minas Gerais. Por que você precisa dizer que Belo Horizonte pertence a Minas Gerais para um mineiro? Não faz nem para um mineiro nem para um carioca como eu. Se me disser vá a Belo Horizonte. Acabou. Eu sei que Belo Horizonte fica em Minas Gerais. Eu não preciso saber a que estado Belo Horizonte pertence. Na informação. Você está entendendo? Se Deus fala comigo vá a Belo Horizonte. Eu vou a Belo Horizonte. Se Ele diz para mim vá a Vitória. Eu vou a Vitória. Não precisa me dizer vá a Vitória que pertence ao estado do Espírito Santo. Por que o Senhor está fazendo questão de falar com Elias? Ele não vai atravessar o mundo. Ele vai para um povo vizinho. E por que o Senhor está fazendo questão de dizer para ele? Você vai a Sarepta com um adendo. Ela pertence a Sidon. Por que o Senhor está querendo ressaltar essa informação? E envolver esse país no plano Sidon. Por que Elias tinha uma arqui-inimiga? Quem sabe o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Jezabel era a arqui-inimiga de Elias. De Jezabel veio tudo de ruim. Que acabou provocando todos os desdobramentos em relação à idolatria de Israel. Porque ela quando casou-se com Acabe. Ela foi para Samaria levando todo o costume cúltico e idólatra que ela tinha. Os deuses estrangeiros foram conhecidos por Israel através de Jezabel. Foi Jezabel quem apresentou para Israel Baal, Astarote. Tudo veio na bagagem da Jezabel. Então, os problemas de Elias, por assim dizer, tinham uma ligação direta fisicamente falando com Jezabel. Com quem? Com quem? E passou-lhe o que isso tem a ver? Muito, muito simples. Primeiro reis, capítulo 16, verso 31, dá-nos uma informação. A Bíblia diz para nós que Jezabel era Sidônia. Então, Jezabel vinha de Sidon. O lugar para onde o Senhor está mandando Elias ir e dizendo a ele que uma mulher viúva o sustentará. Ou seja, se tornará sua amiga, sua aliada. É o mesmo lugar de onde vier a sua arqui-inimiga. Então, o que eu quero que você compreenda essa noite, essa manhã, é o seguinte. Deus tem seus aliados em todo lugar. E Deus pode, inclusive, para fazer o nome dele ainda mais elevado e fazer essa história ainda mais bonita, levantar seu maior aliado, justamente no terreno onde saiu seu pior adversário. Se alguém pode levantar as mãos essa manhã, eu quero profetizar surpresas de Deus. Recursos virão de onde você não espera. Milagres virão de onde você não espera. Geografias que você tinha condenado. Como geografia de onde não se poderia vir. Nada de bom, o Senhor vai dizer. Não é só Jezabel e Sidon. Também tem viúva que ouve a minha voz lá. Eu vou te mostrar que em cada canto desse país. Eu vou te mostrar que, inclusive, no seu país, eu tenho gente minha. As cidades que você andou amaldiçoando e dizendo que não tem nada que preste mais para você lá. Eu vou te mostrar que a terra é minha, a plenitude é minha. O mundo é meu, os que habitam neles são meus. E eu vou suscitar aliados dos lugares mais improváveis, diz o Senhor. Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse, aliados. Muito fraco, diga. O Senhor vai levantar aliados para você, para o seu ministério, para o seu negócio. E eles vão sair dos lugares mais improváveis, para o Senhor te mostrar que Ele tem gente dEle em todo santo lugar. Ele não precisava dizer. Mas Ele disse. Ele disse. Ei, Elias, Sarepta é de Sidon. Veja que curioso. E para ficar muito bom, Elias. Se você tem uma arque inimiga, vou te levantar uma grande aliada. Justamente para não correr nenhum risco da fama das mulheres ser maculada por causa de Jezabel. Então, eu vou levantar uma outra mulher, com um comportamento e um coração diferente, vindo do mesmo lugar, mas com coração e espírito diferentes. E aí, sobre essa palavra, vai Elias para encontrar-se com a pessoa que o Senhor havia dito. Quando Elias começa a se movimentar, num dado momento da sua caminhada, sai a viúva de Sarepta, da sua casa. E começa também uma jornada. E Elias e a viúva de Sarepta vão se encontrar. Pergunte, onde? Está no texto. Eles se encontraram à porta da cidade. Inclusive, é interessante como esse lugar parece ser um tanto quanto favorito de Deus para mudar histórias de viúvas. Porque a viúva de Naim também se encontrou com Jesus na porta da cidade. Então, na porta da cidade de Sarepta, está a viúva de Sarepta, apanhando lenha. Quando chega Elias e encontra-se com ela. Então, eu quero que você compreenda que o encontro entre Elias e a viúva aconteceu numa porta. Vamos de novo. O encontro entre Elias e a viúva aconteceu numa? Numa? Pergunte por quê? Porque portas se atraem. Olhe para mim. Quem foi Elias para a viúva de Sarepta, se não uma porta? E quem foi a viúva de Sarepta para Elias, se não uma? E onde eles se encontraram? Porque portas se... Quando você se abre para ser porta de Deus para alguém, você percebe como o mundo espiritual começa a se movimentar e promover encontros de portas. Deus não tem o menor prazer em apresentar portas para quem não se presta ao papel de ser porta. Eu convido você a descobrir uma beleza linda do Evangelho. Ser porta de Deus para a vida de alguém. Ser acesso para alguém. Ser facilitador e não complicador. Ser cooperador. Eu convido você a contrariar a cultura maligna deste mundo. Onde as pessoas se atrapalham. Se embaraçam. Onde a competitividade tira do homem o prazer de servir e ser útil. Ser porta, ser pão, ser óleo. Ser bênção na vida de alguém. Essa manhã de domingo aqui, eu não sei se você percebeu. É um culto da Getsemane? É. É o quinto aniversário? É. Mas também é uma grande, um grande encontro de portas. Aleluia! Pega a mão de alguém que está do seu lado. Dá uma chacoalhada nele. Diga, você sentou-se do lado de alguém que é porta. Porque portas se atraem. Eu profetizo que grandes negócios vão acontecer no meio dessa comunidade. Eu profetizo que gente vai conhecer gente. Por causa de alguém que essa pessoa vai apresentar. E quem vai apresentar é você. Portas se atraem. Portas comunicam graça. Percebam o poder de ser porta de Deus na vida de alguém. Essa é uma contracultura desse mundo. É uma contracultura. E nada melhor para ser igreja do que ser e operar na contracultura. A igreja opera justamente nessa frequência. Na contracultura desse mundo. A cultura desse mundo é uma cultura de inacessibilidade. Para que eu possa privilegiar meus interesses. Eu não posso permitir que você adentre ao mesmo espaço. Que você conheça as mesmas pessoas. Que você tenha as mesmas conexões. Eu tenho um amigo lá no Rio. Que ele falava sobre um outro amigo nosso em comum. Que tinha essa mania de esconder as coisas. De não querer beneficiar os outros. Aí ele dizia assim. O fulano é capaz de ficar em cima de um poço de petróleo. Dizendo que é feijão. Porque as pessoas, muitas delas são assim. Elas não tem prazer em ser porta. Elas escondem e não apresentam. Mas essa manhã aqui. Eu gostaria que nós todos fôssemos contagiados. Por esse espírito que estava sobre Elias. E que estava também sobre a viúva de Sarepta. Porque se você for porta para alguém. Deus vai apresentar alguém que será porta para você. Pastor, mas eu tenho tão pouco. Talvez não menos do que a viúva de Sarepta. Pastor, mas eu não conheço quase ninguém. Mas alguém você conhece. Pastor, mas eu não sou uma porta grande. Eu sou uma porta pequena. Não tem problema. É um encontro de portas. Portas se atraem. Da mesma maneira que os avarentos se atraem. Os liberais se atraem também. E essa manhã de domingo. É um poderoso encontro de portas. Diga graças a Deus esta manhã. Elias que foi uma porta para a viúva. Liberando para ela uma palavra profética que mudou sua vida. A viúva que foi uma porta para Elias. Dando para ele a refeição e a água da qual ele precisava. E os dois. Um sendo porta para o outro. Se encontraram exatamente diante de uma porta. Você nem vai perceber. É só no exercício comum. De ser porta para alguém. E quando você se deparar. Quando se der por conta. Você estará debaixo da porta. Que você esperava e precisava. Agora embora esse encontro tenha acontecido. Na porta da cidade de Sarepta. Não é atrás. E se fosse você eu acordava agora. Não é em busca. Não é tendo a porta como motivação. Que moveu-se a mulher viúva naquele dia. A missão dela não era achar a porta da cidade. A missão dela não era encontrar uma porta. Veja. Eu entendo. Eu não sou alienado. Eu entendo que existam dias. Porque os meus. Muitos deles também são assim. Que nós acordamos imbuídos. Da missão de criar uma estratégia. Para chegar até uma porta. Porque aquela porta. Ou daquela porta. Dependem algumas coisas. Compromissos financeiros. Que temos a saudar naquela semana. Questões de saúde que precisamos resolver. E aí nós traçamos um plano. E esse plano ele é muito claro e muito intencional. Procurar e achar uma porta. Porque há um recurso que eu preciso obter. Há um acesso que eu preciso obter. Há uma pessoa que eu gostaria de estar diante dela. Porque penso que ela possa resolver algo por mim. Ou por alguém que eu amo. Então é muito natural que nós andemos. Nos movamos. E planejemos estar nas portas. Querer as portas. Desejar as portas. Mas contudo eu preciso apresentar um segredo para você. E vou lhe adiantar. É um segredo pentecostal. Obrigado ao entusiasmo dos quatro pentecostais presentes. Eu vou tentar de novo, pastor Léo. É um segredo pentecostal. Porque a Bíblia diz. Não sou eu. É a Bíblia. Tudo que eu estou pregando está expositivamente. Está tudo aqui. A Bíblia está dizendo que a viúva de Sarepta foi apanhar lenha. Repita comigo. Ela não saiu atrás de uma porta. Ela saiu atrás de lenha. O maior interesse dela naquele dia não estava relacionado com a porta. Estava relacionado com o fogo. A maior intenção dela não tinha relação com uma porta. Tinha relação com o fogo. A mente dela não passou a noite pensando em porta. Passou a noite pensando em fogo. Quando ela acordou. A primeira coisa que ela pensou não foi em porta. A primeira coisa que ela pensou foi num jeito de manter o fogo aceso. Ela não se preparou. Não saiu de casa atrás de uma porreca lamaia. Ela se preparou e saiu de casa pensando. Preciso acender. E preciso manter. O que é a porta? Não. O fogo. Aí o Senhor olhou e disse. Porque a tua motivação não foi a porta. E sim o fogo. Hoje tu acharás o fogo. E encontrarás a porta. Pega a mão de alguém que está do teu lado. Acorda ele e diga. Experimenta. Amanhã de manhã. Acordar querendo fogo. E Deus vai te apresentar. A porta que você está procurando. Que hoje eu durma pensando no fogo. E amanhã Deus me apresentará uma porta. Que amanhã de manhã todos nós acordemos. Imbuídos do desejo de fazer a chama ser sustentada. E quando estivermos trabalhando pelo fogo. Trabalhando para o fogo. Quando estivermos atrás das lenhas. Quando menos percebermos. O Senhor terá deixado a lenha. Exatamente debaixo da porra. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu estou te dizendo com todo o meu coração. Vamos fazer isso. Eu entendo você. Eu entendo suas buscas. Eu entendo as questões que tem apertado você. Eu entendo as questões que são urgentes. E não, não, não fique olhando para mim como se eu fosse um alienado. Vindo de uma realidade diferente da sua. Não, 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 não. Eu também preciso que portas se abram. Eu também preciso que pessoas apareçam na minha vida. Eu também preciso. Eu também preciso. E é por isso que a primeira pessoa que está sendo alvo dessa palavra sou eu. Então eu estou dizendo para mim, Eduardo. Acorde amanhã pensando no fogo. E Deus te surpreenderá com uma porta. Eduardo, priorize a lenha. E Deus te abrirá uma porta. Eduardo, tenha o fogo em mente. Que o fogo tome tua mente. Tome teu coração. Que o fogo tome tua agenda. Que o fogo seja teu desejo. Teu alvo. Que o fogo seja o que você quer. Pelo que você... Que você lute pelo fogo. Queira o fogo. Deseja o fogo. E tu verás que o Deus que tem a chave de Davi. Que abrindo ninguém fecha e fecha ninguém abre. E ele te colocará diante de uma porta. Não, 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 não. Essa não é uma conversa de desocupados. Isso não é uma classe privilegiada falando a uma classe de trabalhadores. Não, 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 não. Eu não estou aqui do alto de a minha vida privilegiada. Dizendo para você buscar o fogo. E ignorar as suas demandas. Não, não, não. Olhe para mim como um retardado. Eu não sou um retardado. Não, não. Eu só estou dizendo aqui para você. Que por mais que isso choque com tudo aquilo que você e eu também precisamos todo santo dia. Ainda há uma palavra que grita no nosso espírito. E quem falou ela não foi o Zé das Couves. Quem falou ela foi Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus. Quantos dizem graças a Deus? É na busca pelo fogo. Que o Senhor te abrirá uma. É na busca pelo. Que o Senhor te abrirá uma. Vai buscando o. E você vai se deparar com uma. Aleluia. Aí Elias vai chegando. Quem está aí? Diga amém. Aí Elias vai chegando. E ele olha para ela. E eu penso que o Senhor deva ter confirmado. É ela mesmo Elias. É ela. Eu penso que ele possa ter estranhado. Porque talvez ele esperava uma viúva com posses. Mas pelo jeito que a viúva está vestida. Ele já está vendo que não é uma pessoa abastada. Não é como a mulher de ontem aqui não. A rica não. Essa daí está no soro. Aleluia. E ele olhou para ela. Mas o Senhor disse. É ela. E ele então vai iniciar a abordagem. Eu queria muito que você estivesse aqui. Ele vai iniciar a abordagem. A Bíblia disse que foi desse jeito. Então chamou-a. Então? Chamou-a. E disse. Traze-me. Peço-te um pouco de água. Vamos voltar. Então? Chamou-a. Então? Chamou-a. Eu vou te adiantar uma coisa. Porque não tem como esconder. Tem pedido nessa história. Para você que não gosta que ninguém te peça nada. Te requer a nada. Te solicite nada. Deixa eu te dizer uma coisa. O reino de Deus. Na sua amplitude. E sobretudo. A realidade da igreja local. É uma realidade de requerimentos. Se você tem dificuldade. Que alguém te requer alguma coisa. Então você está enrolado. Porque igreja é isso. Igreja é o ser requerido. Igreja é alguém pedir para mim alguma coisa. Um lugar para eu estar. Um horário. Eu não gosto que ninguém diga nada. Não determine horário nenhum. Isso é estranho. A primeira coisa que eu preciso dizer é que isso é estranho. E a segunda é que uma comunidade funciona assim. Horários apontados. Reuniões. Demanda. Isso aí é normal. A vida da igreja. É isso. Requerimento. Então você vai ser requerido. Pelos seus líderes. Você vai ser requerido pelas responsabilidades da comunidade. E vamos ampliar isso aí. Você vai ser requerido por Deus. Porque se Deus pediu até Abraão. Que era amigo dele. Não vai pedir para você. Por quê? Deus pede. Não pede pouco não. E não pede de vez em quando. Deus pede muito. A Bíblia pede muito. Deus pede muito. O Espírito Santo pede muito. E nós já entendemos aqui por ontem, por hoje. Pelas palavras de ofertório. Qual a ligação que isso tem. Não com a necessidade de Deus. Mas Deus dando a nós oportunidade de podermos servi-lo. Quem está entendendo? Diga amém. Então a questão é a seguinte. Você vai ser requerido? Vai. Deus vai pedir coisa a você? Vai. Deus vai te solicitar renunciar algumas coisas? Vai. Como fez com a viúva? Sim. Mas veja o que aconteceu. Foi pedido algo a elas? Sim ou não? Sim. Mas aconteceu alguma coisa antes disso? Não aconteceu? Primeiro Eliezer chamou. Então teve pedido. Sim ou não? Mas antes teve? Chamado. Passou qual a notícia que você tem que me dar? Te dou agora. Deus só pede a quem primeiro ele chama. Então se você está sendo requerido por Deus acerca de qualquer coisa. Eu tenho os parabéns para te dar. Porque Deus não pede aos seus estranhos. Deus pede àqueles a quem ele chamou primeiro. A chamada precede o pedido. Deus não é um intruso nem um inconveniente. Ele pede a quem ele chamou. As árvores que ele procura frutos são aquelas a quem ele plantou. Ah, põe um sorriso no teu rosto. Põe um cadinho de alegria nisso aí. Não se permita ser invadido por esse tipo de pensamento que quer tirar de você o prazer, da utilidade e do serviço. Como se a igreja fosse uma máquina que produz o tempo inteiro demandas para a gente que já tem muitas demandas. Não, não, não. Deus só pede a quem ele chama. E Deus só pede depois de chamar. Você foi primeiramente chamado, convocado. Você foi primeiro trazido às fileiras, arrolado. Primeiro você foi escrito no livro da vida. Deus só pede porque você entrou para o time. Você está entendendo? Deus só pede porque você já não é uma viúva qualquer. Você é uma viúva chamada. Ah, pastor, mas eu estou sozinho nessa cidade. Mas não é um sozinho qualquer. É um sozinho chamado. Chamado, chamado, chamado. Diga comigo, viúva, pobre, mas chamada. Aquelas alturas, quando Elias pediu a viúva, ela já tinha recebido milagre, tinha muito em casa, aquela altura, já? Sim ou não? Sim ou não? O marido dela ressuscitou? Sim ou não? Então, ela ainda era viúva e ainda era pobre, mas já tinha sido? Se você olhar para a tua vida hoje, pode parecer que não mudou nada. Se você olhar para a tua vida hoje, pode parecer que nada mudou desde que você chegou nessa igreja, desde que você compareceu nesse altar. Mas eu te convido a entender que você ainda pode ser viúva, pode ser que ainda seja pobre, mas tu não és mais uma viúva catando lenha na porta da cidade. Tu recebeste um chamado, um chamado. E esse chamado vai começar a revolucionar a tua vida inteira. É por causa desse chamado que Deus vai entrar na tua casa e vai mudar tudo. É por causa desse chamado que você vai dividir tua história entre antes e depois de ter sido chamado. Eu só queria que quem sente-se chamado e compreende a grandeza disso, levantasse as mãos por alguns segundos e abrisse a boca com sonoros glórias a Deus. Ele chama. Quando ela olha para ele, ela já é chamada. Quantos segundos isso durou? Eu não sei. Mas ela já mudou de status. Ela era uma viúva só. Agora é uma viúva chamada. Ela era pobre só. Mas agora é uma pobre chamada. Aleluia. E ela olha para Elias sem ter a menor ideia que o seu status já mudou completamente. E ele olha para ela e diz assim. Traze-me. Peço-te. Repete comigo. Traze-me. Muito fraco. Diga, traze-me. Traze-me. Peço-te. Peste. Quando o senhor, pastor Rogério Barreto, falou com Elias, ele disse assim. Vai a sarepta que é de Sidon, porque eu dei ordem. Eu ordenei. Eu fiz o quê? Ordenei. Eu fiz o quê? Ordenei. Então o senhor relacionou-se com a viúva desse jeito. Ele deu uma? Deu uma? Mas quando Elias se aproximou dela, ele disse assim. Eu vou te fazer um pedido. Mas ele não tinha dado uma? Mas Elias está fazendo um? Você entende que quem ordena é Deus? Você pede. Eu quero que você compreenda uma coisa muito importante. Porque Elias acabou de decidir uma coisa sobre si próprio. E você e eu não percebemos como estamos decidindo isso várias vezes na nossa vida. O que você vai ter? O que você vai obter de uma pessoa que Deus te aproxima? É muito definido nesse momento. Elias poderia ter dito. Deus te deu uma ordem. E eu vim aqui só para te cobrar a ordem que Deus te deu. Vai lá faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Pode ser que tivesse dado certo. Mas eu tenho para mim que Elias comeria uma vez. E nunca mais. Porque ninguém quer se relacionar com uma pessoa assim. Mas quando o Senhor falou com Elias, o Senhor não disse, a viúva vai te dar um prato. Ele disse, a viúva vai te sustentar. Então, ele entendeu que com aquela pessoa, ele não teria um favor. Ele teria um relacionamento. Tem muitos profetas que não conseguem nem o que Eliseu conseguiu ontem, nem o que Elias está conseguindo agora. Eles não conseguem se relacionar. Eles não conseguem ter mais do que uma refeição, mais do que um pix, mais do que um dólar, mais do que um momento, mais do que uma entrega, mais do que uma ajuda, mais do que uma assinatura. Porque eles sempre ordenam. Eles não sabem se relacionar. Eles não sabem criar conexões. Você está decidindo exatamente hoje, aqui e agora. Em oportunidades que você terá ao longo dessa semana e esteja atento para elas. O Senhor vai te aproximar de pessoas. E o jeito com o qual você vai lidar com essa aproximação, vai determinar se você vai ganhar um zéu, se você vai ter um momento, se você vai comer uma refeição ou se Deus te abrirá a porta de uma casa que te será abrigo, sustento, graça, favor. Segura a mãozinha de alguém que está do seu lado e diga não era uma refeição, era uma relação. Aprenda a receber de Deus a amplitude do que Ele tem para te dar. Se você for frio, vai comer um prato uma vez só. Se você for gelado, vai receber uma oferta uma vez só. Se você for antipático, vai uma vez para nunca mais voltar. Mas se souber pedir, se souber marcar a vida das pessoas com generosidade, você terá relações. Diga comigo, andar sozinho não é bonito. E eu vou te mostrar que Elias até achou que andar sozinho era bonito em algum momento. Vou te falar qual. Elias teve uma coisa que eu chamo de vaidade da solidão. Num momento, lá no Monte Carmelo, ele estava sozinho. Olhou para esse tribo de Israel, para os profetas de Baal e falou assim Só eu fiquei por profeta do Senhor. Vaidade da solidão. Só eu fiquei. Eu sou o único profeta. Só eu fiquei. Agora essa mesma frase, Elias repetiu com outro sentimento. Quando ele estava deprimido, derrotado, querendo morrer. E o Senhor mandou ele caminhar só um cadim, que iria falar com ele até o monte. Quando ele saiu da caverna, ele falou para Deus Só eu fiquei por profeta do Senhor. Foi a mesma frase com outro sentimento. No Carmelo, ele estava se achando o máximo. Vaidoso pela solidão de ser o único profeta. Mas depois ele percebeu como a solidão é pesada. E quis até morrer e falou para Deus Eu sou o único profeta. Como diz, o Senhor me deixou sozinho. A solidão é construída por nós mesmos. Quando nós vemos beleza nela. Não existe beleza em andar sozinho. Eu queria que você segurasse a mão de alguém do teu lado com firmeza Para ele perceber que a coisa é séria. Diga para ele, não há beleza em andar sozinho. Deus está te convidando a andar com alguém. Deus está te convidando a frequentar a casa de alguém. A permitir que a sua casa seja frequentada para alguém. Não é um prato. Não é um dia. É uma relação. Deus quer te dar isso de presente. Em algum momento a Bíblia diz que Elias Na casa da viúva de Sarepta comeu carneiro. Não. Em algum momento a Bíblia diz que Elias foi sustentado pela viúva de Sarepta Com mel, leite e guarias. Não. Eu vou dizer uma coisa a você. Entre... Alguém está aí ainda? Alguém ainda está aí? Entre o momento do corvo e o momento da viúva de Sarepta O cardápio de Elias não melhorou. Eu vou até arriscar. Piorou. Porque o corvo trazia carne E não há registro que Elias comia carne na casa da viúva. O cardápio parece ter declinado. Mas a companhia melhorou. Nós só avaliamos a evolução com base no cardápio. Mas a evolução se mede com base na companhia. Não veja o que você está comendo agora. Veja com quem você está comendo agora. Não veja só o que está na sua mesa agora. Veja quem está na sua mesa agora. Não olhe só para o prato. Olhe para as cadeiras. O jeito de Deus mostrar que está te abençoando Não é só trocando o seu cardápio. É trocando as pessoas que sentam Nas cadeiras da sua mesa. Eu estou profetizando que houve tempo Aí eu vou dizer do jeitinho que o Senhor está me mandando. Houve tempo que foram corvos. Só chegavam e saíam. Só entregavam e sumiam. Mas o Senhor me trouxe para dizer Não mais. Eu vou te colocar para habitar no meio de gente boa. Gente confiável. Gente santa. Gente íntegra. Eu não vim aqui jogar conversa fora. Atravessei o oceano. Eu não vim jogar conversa fora. Teve gente aqui que foi Sobreviveu. Pegando o pão da boca de corvos. Você comeu pão. Comeu carne. Mas você sabe que embora a carne e o pão te sustentassem. Quem trazia e quem servia não era digno da tua companhia. Você sabe que você sentou-se durante semanas, meses, quem sabe até anos. E o Senhor disse, não faltou pão. Não faltou carne. Agora, da boca de quem vinha. Hoje, tu dá glória a Deus. Porque não vem mais da boca dos corvos. Não é só o que você come. É a boca de quem te serve. E eu quero que você... Queria muito que você se alegrasse. Porque você está numa casa. E eu não estou aqui dizendo que é a única. Porque embora eu ame muitíssimo o pastor Léo. Ele sabe muito bem que ele não é a única voz profética desse país. Não é a única igreja idônea. Não, não, não é. Graças a Deus, por isso, nós estaríamos em maus lençóis. Então, eu não estou dizendo que é a única. Mas quero que você dê uma glória a Deus. Porque você não está comendo hoje da boca de corvos. Você está comendo da boca de profetas. Diga aleluia. Às vezes é só para sobreviver. Você entende? Não tem como se relacionar. É só pegar o pão, a carne e sobreviver. Até Deus abrir uma porta onde você possa se relacionar. Alguém me entende, por favor? É isso aí. É isso que o Senhor está falando. Aí o profeta... Alguém ainda está por aí? Diga a mim, por favor. Eu sou assim mesmo. Eu vou, volto, acelero, desacelero. É assim. Então, o profeta falou. Trazem-me, peço-te. Aí ele falou uma coisa que eu demorei a entender profeticamente. Porque me parecia, assim, muito desnecessária. Ele disse assim, ó. Traz numa vasilha um pouco de água. Se eu peço água para alguém, eu não sinto a necessidade de dizer onde a pessoa vai ter que carregar, Rogério. Por quê? Eu não tenho... Para ter essa necessidade, eu só preciso pedir água. Se eu preciso pedir água para alguém, no mundo antigo, essa pessoa vai buscar em casa. Eu só digo, filha, traz água para mim. Eu não preciso dizer para ela, ó. Traz na botija. Eu não preciso dar orientações acerca de como e onde ela deve carregar aquele recurso. Bom, eu não preciso. Mas Elias se viu nessa necessidade, porque ele é profeta. Ele é o quê? E o profeta, ele tem esse perfil. A palavra, o espírito tem esse perfil. O quê? Orientar você acerca de como você lida com o recurso, onde você carrega o recurso, o que você precisa usar para continuar tendo o recurso que você tem. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. As mãos são boas? São boas. Elas agarram? Agarram. Segura? Segura. Eu poderia tranquilamente segurar esse iPad. Posso tranquilamente segurar esse celular. Posso segurar essa Bíblia. Mas, se eu tiver que sair daqui e caminhar uns dois quilômetros para levar uma água para o meu amigo Rogério, eu prefiro levá-la nesse copo. Se eu levá-la nas mãos, não chega lá nem a metade. Existem recursos, existem coisas que você pode carregar com as mãos. Já outras, se você tentar segurar sozinho, corre pelo teu dedo. Deus me trouxe aqui para dizer, eu não quero filosofar não, eu estou sendo profeta. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você, suas mãos são boas. Você tem firmeza, você é bom, mas comece a entender que nem tudo dá para você segurar sozinho. Tem pão que você segura com a mão, tem água, pede ajuda para a botija. Se existe botija, por que você está carregando água com a mão? Se existe auxílio, por que você está tentando lidar com isso sozinho? Se existe igreja, por que você está lidando com esse peso sozinho? Se existe pastor, por que você está lidando com essa guerra sozinho? Pastor, porque minhas mãos são boas, são boas para carregar pão, mas se você tentar carregar água, vai escoar pelos seus dedos. Por favor, se alguém puder levantar as mãos, eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Você já perdeu coisa demais tentando segurar sozinho? Você já perdeu coisa demais tentando resolver sozinho? Você já viu dinheiro? Já viu paz? Já viu relacionamento escoando pelos dedos sem necessidade? Aprenda a ter botija, usar botija, aprenda a ter gente, aprenda a comunicar necessidade aos santos. Não carregue tudo na sua mão, carregue pão, mas use botija para carregar a água. Você não precisa perder mais. Aponta o dedinho para umas cinco pessoas e diga, para as perdas, pare as perdas, você não precisa perder mais. Para de tentar controlar tudo com a tua mão. Traga a água numa botija. Ela virou as costas e saiu. Quando ela começou a andar, o caldo engrossou para ela. Eu já não vou demorar. Por que, pastor Eduardo? Porque Elias disse uma coisa que a gente não gosta de ouvir. Ele disse assim, traga também. Porque o primeiro pedido de Deus costuma não ser tão difícil. O problema é quando ele diz, eu também quero. A primeira renúncia que Deus pede não é a mais difícil. O problema é quando ele te pede para renunciar também. A água não era difícil de dar. Tanto que ela não hesitou. O problema foi quando ele disse, traz também. Quando Deus aumenta itens na lista, quando ele começa a colocar mais requerimento, quando ele começa a apertar o cinto um pouco mais, quando ele começa a aumentar meu senso de responsabilidade, quando ele começa a me chamar mais para a vida da igreja. Eu estava tão feliz quando ele me pediu água. O problema foi quando ele disse também, pastor, o acréscimo da lista me deixou desesperado. O acréscimo da lista me deixou preocupado. Porque você está olhando as coisas só por esse lado. Venha comigo olhar pelo outro lado. Porque veja, se o Senhor diz, traz água, ele sabe que você tem Vamos de novo. Se ele diz, traz água, ele sabe que você tem? Se ele diz, traz também bolo, é porque ele sabe que você tem? Então, toda vez que Deus colocar um também para pedir, é porque ele sabe que você também pode dar. Se ele coloca um também para servir, é porque ele sabe que você também tem condições de servir nessa área. Se ele está te chamando para além de cantar também pregar, é porque ele sabe que há uma palavra no teu coração. Ele não aumenta a lista sem ter olhado a reserva. Primeiro Deus olha o armário, depois ele aumenta a lista. Se ele diz, faz também, ele sabe que você pode também. Então, alegre-se por aquilo que Deus está acrescentando. É sinal que ele está vendo em você mais potencial do que você esperava. Quem pode dizer amém, por favor? O profeta está dizendo, traga também um bolo pequeno. E ela agora vai começar a fazer uma coisa que ela não fez. Ela vai argumentar. Ela é boa na argumentação, inclusive. Ela construirá uma argumentação aparentemente inquestionável. Sabe quando eu e você temos uma ótima desculpa? Pergunte o seu vizinho e diga, você tem uma boa desculpa? Ela tinha uma ótima desculpa. Ela olhou assim, vive o Senhor teu Deus, que eu mantenho nada senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Veja aqui, eu vim pegar esses dois cavacos. Cavaco é a lenha. Eu vou fazer o bolo para mim, para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Espera aí. Eu sabia até então que ela era vi? Que ela era vi? Até então sabia que ela tinha filho? Quando o Senhor falou com Elias, o Senhor falou, vou ordenar uma vi? O Senhor falou que ela tinha filho? O filho dela estava presente? O filho dela estava na conversa? O filho dela era sabido a existência dele? Então ela trouxe o filho dela para a conversa. Só que ela trouxe de um jeito que a gente também traz. Traz filho, traz marido. O quê? Como um argumento para poder dizer, não posso fazer o que o Senhor está pedindo. Da mesma maneira que Moisés disse, não posso. Por que você não pode? Eu tenho a língua pesada. A viúva disse, eu tenho um filho para sustentar. Alguém está dizendo, eu tenho um sonho para realizar. Esse assunto não estava em voga, mas você trouxe ele para a conversa, porque você pensou que quando você apresentasse esse argumento, Deus ficaria sem graça. E Deus te diria, oh, me desculpe. Só que, ô viúva, o mesmo Deus que viu você, viu seu filho. O mesmo Deus que deu ordem para Elias pedir a você, sabia que você tinha um menino em casa. Significa que nada a respeito da sua vida, ele ignorava quando te chamou. Nada a respeito dos seus dramas pessoais, ele ignorava quando te escolheu. Pastor, mas eu estou em crise no casamento. Mas ele já sabia. E não adianta você trazer a crise para o casamento com uma razão. Ele está dizendo, você não está entendendo. A crise no casamento não é a razão para você não me servir. Se você me servir, aí sim eu vou resolver a crise do seu casamento. Não puxe um assunto para mim pensando que eu vou me desanimar de te pedir. não. Porque o que você não está entendendo é que o filho que você traz como argumento para não me servir, é um filho que você não está conseguindo sustentar. O filho que você diz que tem que dar para ele para não dar para mim, você acabou de dizer que vocês vão comer a última comida. Então você não dá conta dele sozinha. Então melhor deixar eu dar conta de vocês dois. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Aquilo que Deus vai fazer não vai rachar a tua casa. Aquilo que Deus vai fazer não vai rachar o seu casamento. Aquilo que Deus vai fazer não vai tirar o seu filho da casa. Não. Quando ele chegar, vai comer você, vai comer seu filho, vai ser abençoado você, vai ser abençoado sua esposa. Ele não vai dividir, ele vai unir, ele não vai rachar. Ele vai colocar no lugar. Tem alguém essa manhã para dizer o glória a Deus aqui? Não venha me falar do seu filho como se ele fosse uma razão. Porque olha como está a tua perspectiva. Eu vou fazer o bolo, vou comer e vou morrer. Parece até que o bolo está envenenado. Porque as pessoas morrem depois de comer, quando a comida está. E o bolo está envenenado? O bolo está envenenado? Qual era o veneno que havia ali então? Desesperança? A questão aqui não é o veneno do bolo, a questão aqui é que não há um depois. Você precisa arrumar um depois. Escute o que eu estou te dizendo. Esse bolo aqui pode estar muito bom. Eu estou gostando. Alguém está gostando? Arrume um depois. Porque toda vez que você enxerga uma coisa como última, ela acabou de se tornar envenenada. O bolo não estava envenenado. O veneno do bolo era ser o último. Quando ela enxergou o bolo como o último, ela disse, não tem nada depois. Quem não tem nada depois, se afunda na tristeza. Quem não tem nada depois, se afunda na depressão. Quem não tem nada depois, volta a pensar nos vícios que um dia o acorrentaram. Quem não tem nada depois, vai pegar o contatinho. Sabe o contatinho? Você tem que arrumar um depois. Você não pode ter a perspectiva e a mentalidade da última refeição, último culto, última festa. Não, 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 não. Tem um depois. O depois será ainda melhor do que hoje. Hoje está bom, amanhã vai ser melhor ainda. Oh, preencha a tua vida! Gostou, mas eu não sei o que fazer. Então eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Elias olhou para ela e disse assim, faz desse jeito aí. Esse jeitinho que você traçou, a lenha, a farinha, um bolo só, faz desse jeito. Só vou te dar uma instrução. Muda só o seguinte, faz primeiro para mim. Espera aí. Ela falou que aquele bolo era o? Último. O? Aí ele disse assim, você vai transformar ele. Em que, pastor? Em que, profeta? Em vez de ser o último, ele vai ser o primeiro. Vou repetir. O que era aquele bolo para ela? O? O? Elias disse, não. Ele não é mais o último. Ele é o? Passou onde você quer chegar? Já cheguei. Se é primeiro é porque tem? Se é primeiro é porque tem? Aquilo tudo que você está enxergando hoje, como o último na tua vida. Coloca na mão de Deus. Porque ele diz, na tua mão era o último. Na minha mão vai ser o primeiro. Vai, tem mais. Tem mais. Tem mais. Pega a mão de alguém que está do teu lado. Acorda ele que nós já estamos encerrando. Dá uma acordadinha. É hora de ele acordar. Já está acabando. Dá uma chacoalhada nele e diz assim, o último vai se transformar. No primeiro, na tua mão. Estava para acabar. Mas se tu ousares entregar, vai ter segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Aleluia! E o senhor, o senhor vai comigo? Não, eu fico aqui. O plano é o seguinte, você vai, faz o bolo e traz-me para fora, traz até mim, aqui do lado de fora. eu não vou entrar na sua casa agora. Não vou sentar na sua mesa agora. Você ainda não sabe, mas se eu entrar, Deus entra. Mas eu não vou entrar agora. E Deus também não vai entrar agora. eu e Deus não estaremos debaixo do seu teto. Não agora. Primeiro, sai de dentro da sua casa que eu estou te pedindo. Depois eu entro nela. Tem dois aspectos aqui. Primeiro aspecto. Em si. Qual é a grandeza dessa questão em si? Porque o bolo não estava pronto. Então, ela vai começar a ter um caminho. Daquele momento onde ela sai. Vai entrar em casa. Vai acender o fogo. Você está me acompanhando? Ela vai pegar o azeite. Vai pegar a farinha. Vai fazer a massa. Vai botar no fogo. O bolo vai ficar assado. E o profeta está lá fora. Pastor, e o que é isso? Tempo. De quê? De desistir. Você sabe por que essa oferta é poderosa? Porque ela não é relâmpago. Porque ela teve tempo para maturar a decisão. Tempo para desistir. Enquanto o bolo está assando, o moleque está olhando para ela, achando que o bolo é para ele. Enquanto o bolo está assando, ela está sendo visitada por uma série de pensamentos. Quem é esse cara? Será que ele é profeta mesmo? Eu nunca vi esse cara na minha vida. O que eu estou fazendo? Estou pegando um único recurso. E há a guerra mental. E nessa guerra, a renúncia dela está ganhando poder no mundo espiritual. A oferta. Por que a oferta? A entrega de Abraão é tão poderosa. Passou porque ele levantou o cutelo. É, levantar o cutelo foi poderoso. Mais poderoso do que isso foi dormir e acordar com Isaac três dias. Passou a hora que Abraão levantou o cutelo, ele foi macho demais. Não, macho ele foi tendo caminhado três dias com Isaac, sabendo que ia matá-lo. Passou, mas ele foi muito corajoso. Quando? Quando levantou o cutelo? Mais corajoso foi quando ele levantou de madrugada, na primeira noite, na tenda montada, no meio do caminho. Olhou para o filho dizendo, daqui a dois dias eu vou ter que te matar, meu filho. E no outro dia ele olhou de novo e disse, amanhã, filhão, amanhã eu vou ter que ser, amanhã eu vou ter que te entregar para Deus. E durante três dias ele andou do lado da oferta. Durante três dias ele andou do lado do menino. porque a oferta mais poderosa é aquela que você teve tempo de desistir, mas resolveu entregar. Jesus não foi apanhado num momento e levado até a cruz. Jesus teve tempo. Por que ele está no Getsemane? Por que ele transpira sangue? É por causa daquela luta. Eu tenho tempo de desistir. Eu tenho tempo de não querer. Eu tenho tempo de pedir ao pai para passar de mim esse cálice. Eu tenho tempo. Mas enquanto isso vai acontecendo, a autoridade dele no mundo espiritual vai aumentando. Cada dia que você teve para desistir dessa entrega e não desistiu, foi uma patente a mais que o Senhor colocou nos teus ombros. Pega a mãozinha de alguém do teu lado agora. Dá uma acordada nele e diga que você não tem ideia. Cada dia que você não desiste, o Senhor está elevando a tua patente no mundo espiritual. O mundo espiritual já te respeita e você não sabe. Por quê? Porque você não é um ofertante relâmpago. Você é alguém que tenha negado todo santo dia. Todo santo dia. Propostas, propostas, propostas. Todo dia eu tenho tempo de voltar atrás. Mas todo dia eu decido que é para frente que eu vou seguir. E agora que isso sair da tua casa agora eu entro na tua casa. Agora que você teve coragem de pôr isso para fora da tua casa. Agora eu e Deus vamos entrar na tua casa. Aí vem o sentido dois. E eu vou falar bem calminho, bem devagarzinho. Existem coisas que enquanto não saírem da sua casa, Deus não vai entrar. O Senhor está dizendo coloca para fora algumas coisas e eu me assento com você à mesa logo depois. Tenha coragem de tirar da tua casa algumas coisas e eu vou colocar as minhas coisas na tua casa. Tenha coragem de tirar da tua casa algumas pessoas e eu vou colocar gente minha dentro da sua casa. Elias vai olhar para ela e eu encerro aqui e ele vai dizer assim então recebe aí. Está pronto para receber, irmão? Você não está com cara de que está? Está pronto para receber? Portanto, assim diz o Senhor. A farinha da panela não vai acabar. e na botija o azeite não vai faltar até que chova novamente sobre a terra. Eu confesso a você que nunca havia dado tanta atenção a esse poderoso detalhe que esse milagre tem estabelecido um prazo de validade. o Senhor não disse através de Elias para a viúva vou te sustentar até o seu último dia de vida. Não. Ele não disse vai ter azeite e farinha de graça até você morrer. Não. Ele disse eu dou azeite e farinha para você até que volte a chover. Quando quando Elias estava lá no monte e quando ele mandou o moço olhar e o moço falou tem uma pequena nuvem e quando ele disse vai diz para cabe se apressar para o caminho de Jezreel senão a chuva pega ele lá. Quando a cabe saiu correndo e a primeira alguém ainda está aí? Alguém ainda está aí? Eu estou olhando a viúva lá em Sarepta a viúva lá em Sarepta indo na cozinha ontem tinha azeite ontem tinha farinha e vem ela chegando na cozinha e Elias está lá no monte e ela na cozinha quando Elias dá o grito lá e a primeira gota cai do céu quando a viúva olha para a panela não tem farinha quando ela olha para a panela não tem azeite que isso pastor foi o que Elias falou o senhor vai mandar enquanto não estiver chovendo quando voltar a chover Deus não vai fazer mais pastor mas eu estou com essa cara porque está ruim de receber essa notícia não você não entendeu onde isso fica bom eu preciso que você entenda que existem milagres que vão acabar por uma razão pergunte qual você não vai precisar mais o que a gente não entende é que existem milagres que vão até até que volte a chover até que as coisas se organizem até que você volte e recupere sua saúde até que você se levante de novo com o exercício dos seus dons até o senhor está dizendo não está chovendo por não estar chovendo eu vou fazer de forma sobrenatural essa provisão mas quando voltar a chover você volta a poder produzir seu azeite e sua farinha quando eu fizer chover sobre a terra de novo você não vai mais precisar desse milagre pastor então eu não vou mais precisar de milagre não você não entendeu eu disse que você não vai mais precisar desse milagre aleluia eu me lembro do senhor olhando para Israel na travessia do mar vermelho dizendo ei Israel os inimigos que hoje vistes nunca mais os vereis para sempre de quem o senhor estava falando dois egípcios sim ou não Israel veria ainda dezenas centenas de outros inimigos mas aqueles nunca mais os veria pastor eu vou parar de precisar de milagre não você ainda vai precisar de muitos milagres mas desse que você precisa hoje assim te diz o senhor daqui a pouco você não precisará mais eu estou fazendo uma coisa eu vou colocar tudo em ordem vou reestabelecer as estações das chuvas eu vou entrar e quando eu fizer você dará conta sozinho vai produzir teu azeite vai produzir tua farinha e vai me pedir outros milagres mas este daí tu não precisarás nunca mais eu vou visitar outras viúvas vou prover sobre outros imigrantes mas você não vai precisar mais você e a chuva já serão suficientes para prover sobre a tua casa quem acredita no que eu estou dizendo quem acredita porque o que Deus quer é que você vá Deus não quer dar essa assistência para você pelo resto da sua vida eu fui grato a Deus eu fui grato a Deus e a Camila também foi nós somos gratos a Deus quando nos primeiros meses do nosso casamento eu olhei lá para baixo e vi meu pai subindo as escadas com uma cesta básica da igreja no ombro eu fui grato a Deus mas eu fui mais grato a Deus ainda quando não foi mais necessário que uma cesta básica da igreja entrasse na minha casa porque é até que eu faça chover sobre a terra quando Deus faz chover algumas coisas que você precisava você não vai precisar mais quando Deus faz chover algumas assistências e milagres que você precisava você não vai precisar mais então levante a tua mão mais alto que você puder porque o Senhor me trouxe para dizer uma palavra está chegando a hora de eu fazer chover está chegando a hora de eu fazer chover está chegando a hora de eu fazer chover e quando eu fizer chover meu povo vai trabalhar vai crescer vai empreender vai prosperar vai pedir outros milagres mas azeite e farinha não vai precisar mais de milagre o maná sustentou Israel no deserto 40 anos 40 anos Deus fabricou na sua padaria o pão para Israel mas não sou eu é a Bíblia quem diz que no dia na hora no instante exato que Israel colocou os pés na terra prometida diz a Bíblia desse jeitinho e cessou o maná você entende que algumas coisas precisam cessar para que outras comecem você entende que ficar sem o maná é uma grande notícia para quem está com os pés na terra prometida não vai ser muito claro para alguém entender mas você vai botar um sorrisão e vai dizer cessou o maná você vai botar um sorrisão e vai dizer Deus não está mandando mais nem farinha e nem azeite lá em casa e alguém vai dizer você é louco você está rindo por quê? ele vai dizer porque ele disse que eu não preciso mais desse milagre aleluia dá um pulo da tua cadeira fica de pé do teu lugar agora você vai entrar numa estação nova aí eu preciso de alguém para crer você vai entrar numa estação nova novos desafios novos desafios virão mas esses esses nunca mais novos milagres tu precisarás mas desse desse tu não precisará mais novos milagres esses não mais você está se enxergando se você tem dignidade eu sei que você tem você já não está mais confortável com essa situação eu estou pelo espírito aqui se você tem dignidade eu sei que você tem você já não suporta mais viver de socorro em socorro você já não suporta mais ter que ver aparecer farinha e aparecer azeite porque você sabe que não dá conta de prover você já não aguenta mais viver de socorro em socorro tendo que colocar teu casamento no balão de oxigênio porque se tirar não sobrevive o senhor me deu me trouxe hoje aqui para dizer eu vou restaurar tua dignidade nesse processo você entende? quando eu tirar esse milagre eu vou te devolver a dignidade que você perdeu porque se eu te deixo dependente desse milagre ele vai flagelando a sua dignidade se eu te deixar dependente desse milagre do resto da sua vida você vai se sentir um profissional incompetente se eu te deixar dependente desse milagre o resto da sua vida você vai se sentir um obreiro incompetente se eu te deixar dependente desse milagre o resto da sua vida você vai se sentir uma esposa incompetente então eu vou te dar eu vou te dar chuva e você vai aprender a se virar eu vou te dar chuva e a chuva vai explodir teu potencial eu vou te dar chuva e não vou mais te sustentar com esse milagre porque eu vou provar para você que você pode colocar azeite e farinha dentro da tua casa eu vou provar para você que você pode ser feliz no teu casamento eu vou provar para você eu dei amparo dei assistência dei milagre até aqui mas hoje te diz o Senhor eu estou começando um ciclo novo na tua vida se tem alguém para crer nessa palavra levanta a mão para o alto abra tua boca por alguns segundos ousadamente diga glória a Deus glória a Deus glória a Deus porque milagres terminam glória a Deus porque a farinha para glória a Deus porque o azeite cessa glória a Deus quantos pais temos aqui quantos pais temos quantos pais aqui ficaram felizes quando viram seus filhos andarem de bicicleta com a rodinha quantos ficaram mais felizes quando tiraram a rodinha pastor onde o senhor quer chegar já cheguei hoje o senhor me mandou te dizer que está tirando a rodinha da tua bicicleta ele colocou a rodinha porque você não tinha equilíbrio suficiente ele mandou aquela ajuda porque você estava calado ele mandou aquela ajuda porque você não estava dando conta sozinho e ele não te amou mais ele não te viu como fraco ele não te viu como fraco não não ele fez isso com todo prazer ele foi lá e parafusou a rodinha ele foi lá mandou socorro mandou a cesta básica para mim e para a Camila ele mandou mas eu sei que mais alegria ainda ele teve quando ele tirou a rodinha e liberou a chuva tirou a rodinha e liberou a chuva está sentindo a graça de Deus aqui tirou a rodinha e liberou a chuva vai recebendo a chuva de Deus que vai fazer florescer e vigorar teus negócios teu ministério teu casamento o tempo do auxílio do assistencialismo acabou Deus manda te dizer levanta e vai que você pode levanta e vai que você pode levanta e vai eu não vou deixar essa rodinha aí pra sempre eu vou tirar a rodinha vou colocar a mão nas tuas costas e vou dizer vai 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 agora com você vai cresce empreende prospera vai glória a Deus glória a Deus por tudo que um dia eu precisei mas hoje não preciso mais e eu estou louco pra dar um glória a Deus daqui a algumas semanas ou meses porque algumas coisas que eu preciso hoje eu espero não precisar daqui a um tempo eu espero que a chuva e eu demos conta a chuva e eu o céu e eu o céu e eu eu vou te falar uma coisa alguém vai pensar que eu estou jogando com emoção mas eu te digo a verdade em Cristo não minto eu penso pastor Léo que foi desse jeito segura a mão do seu vizinho pra gente terminar meu Deus o pastor me deu uma hora eu tive coragem de usar uma hora e treze eu vou te falar uma coisa que eu creio no meu espírito eu creio que foi desse jeito viúva acordou e foi lá por que ela foi lá porque Deus sempre manda sim ou não ontem tinha então eu vou lá ele tem me ajudado durante esses últimos três anos vou lá quando ela olhou pra panela pra botija e não viu azeite quando ela olhou pra panela e não viu farinha ela riu e a voz do profeta veio no ouvido dela três anos atrás ele disse quando acabar o milagre é porque vai ter chuva ela saiu da cozinha foi na janela e olhou lá pra banda de Israel e a essas alturas não era a pequena nuvem que o menino viu a essas alturas a nuvem já tinha crescido da janela da casa de Sarepta a viúva olha e diz está chovendo lá se está chovendo lá é por isso que a farinha acabou aqui mas se está chovendo lá o Senhor me liberou se está chovendo lá o Senhor me autorizou se está chovendo lá ei menino vem cá vem cá me dá a mão está vendo não tem farinha oh mamãe vou chorar não chora não está vendo filho não tem azeite oh mamãe eu vou chorar não chora não filho não olha pra panela não olha pra botija olha lá pro céu está chovendo filho Deus é com a gente Deus é com a gente eu te convido não olha pra panela não olha pra panela não olha pra botija olha pro céu olha pro céu olha pro céu Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo não abrace alguém do teu lado agora e diga Deus é contigo o céu é contigo Deus é contigo Ele não deixou de ser com você Ele só está te ajudando de outro jeito agora antes era milagre, agora é chuva, 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 ele não te abandona ele não te abandonou, ele não te abandonou, a farinha acabou, mas ele não te abandonou o azeite acabou, mas ele não te abandonou, quem te ajudava não está te ajudando mas não é porque ele te abandonou, é porque ele está dizendo vai, agora é contigo, agora é contigo, agora é contigo ele não te abandonou ele não te deixou, ele é contigo, como há três anos atrás ele é contigo, como no ano passado ele é contigo pergunta pra mim, Deus me abandonou? pergunta pra mim, Deus me abandonou? não, ele só está se relacionando com você de um outro jeito ele só está te dizendo que tirou as rodinhas ele só está dizendo que abriu a porta do ninho e te empurrou não é porque ele te abandonou é porque o tempo dele colocar comidinha no teu bico acabou experimenta bater essas asas e tu vai ver experimenta empreender negócio de novo e tu vai ver o que Deus vai fazer experimenta bater naquela porta de novo e tu vai ver o que Deus vai fazer pastor Eduardo, eu pensei quando eu procurei azeite, não achei quando eu procurei farinha, não achei minha conclusão foi que Deus tinha virado as costas pra mim mas hoje eu estou entendendo que não era isso era só ele dizendo, eu estou tirando a rodinha eu só estou querendo que você viva algumas experiências que você passe a contar mais com a chuva do céu e entenda que se o céu te ajuda você consegue não foi isso que você pensou você pensou que Deus tinha te deixado vamos falar sério foi o que você pensou quando o milagre cessou você se viu deixado quando algumas coisas que vinham acontecendo pararam de acontecer você disse Deus me deixou mas que bom que você veio hoje pra gente voltar lá naquele dia e te lembrar que não foi Deus te deixando foi só ele tirando as rodinhas e ele está dizendo você vê estou de braços abertos eu estou aqui de braços abertos você levou vários tombos desde que saiu de perto de mim achando que eu tinha te deixado hoje você não chega aqui inteiro como você estava antes você chega aqui quebrado ralado doído cheio de hematoma mas que importa isso a essas alturas eu estou aqui e tenho estado aqui eu tenho te esperado todo dia diz o Senhor e todos esses tombos que você levou eu vou cuidar de todos eles da unha até o fio de cabelo eu vou vir reparando tudo 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 vão ficar algumas cicatrizes mas doce você não vai sentir mais eu só preciso que você faça a manobra nessa bicicleta e venha voltando porque eu estou aqui assim vem chorando vem ralado não fica pensando que eu vou te julgar que eu vou ficar apontando os seus ferimentos dizendo assim aí eu não precisava se tivesse me ouvido não, não a nossa conversa aqui não é sobre isso quando você chegar eu vou te abraçar e no mesmo instante vou começar a cuidar de tudo que está fora do lugar na sua vida você faz a manobra? quer fazer a manobra? tem alguém aqui hoje e essa manhã que está nesse exato momento fazendo assim pastor eu estou fazendo a volta me espera que eu estou aí eu estou chegando você está dizendo que meu pai está aí? estou está aqui no altar está te esperando então eu estou indo aí eu estou voltando para o meu pai onde está a primeira pessoa? ralada quebrada não importa você quer voltar hoje para o teu pai? você está afastado de Jesus e da igreja quer voltar para o teu pai? sai do seu lugar agora vem aqui no altar eu quero apertar a sua mão aqui no altar sai do seu lugar agora e venha no altar se você está afastado de Jesus e da igreja e quer voltar para a casa do pai sai do teu lugar e venha agora aqui no altar não tem julgamento aqui aqui tem perdão e aceitação a igreja dando glória a Deus aleluia a primeira pessoa já chegou e aí meu irmão você está acompanhando ela? coisa boa Deus te abençoe enfim a segunda pessoa está chegando aqui no altar cadê você? ah é porque você foi muito longe ah entendi é que você foi muito longe e demorou para fazer o retorno né? tudo bem eu te espero venha cadê a terceira pessoa que está fazendo o retorno? cadê a terceira pessoa? sai do teu lugar agora e venha no altar terceira pessoa já está aqui cadê você? sai do teu lugar e volta agora eu te amo tanto tanto, tanto, tanto filho, vem ser meu filho, eu quero ser meu escuta isso aqui escuta isso aqui eu vou te envolver em meus mistérios no manto da minha glória eu vou desenrolar o rolo santo mudar a tua história sai do teu lugar se você quer ver sai, sai eu vou fazer de ti vaso de honra é eu vou envergonhar os que te zombam eu vou te dar vitória pastor eu não posso voltar porque eu nunca fui tem um lugarzinho pra mim hoje aqui lugarzinho não tem um lugar de honra você que nunca fez uma aliança com Deus na sua vida dentro de uma igreja evangélica sai do teu lugar vem no altar agora rende-se a Jesus se você nunca confessou Jesus como teu Senhor se você nunca fez uma aliança com Deus da Bíblia e se você quer fazer isso hoje sai do seu lugar agora e venha no altar agora correndo venha no altar agora eu vou passar pro pastor Léo em 30 segundos em 30 segundos quem estiver aqui vai ser ligado ao reino de Deus você está entendendo? em 24 segundos quem estiver aqui vai ser transportado do império das trevas e levado ao reino do filho do amor de Deus Pai em 17 segundos quem estiver aqui vai ter os pecados perdoados o nome escrito no livro da vida em 15 segundos cadê você? sai do seu lugar agora e vem no altar seja bem-vinda querida pastor Léo pastor Léo são 9 segundos pastor Rogério 8 segundos cadê você? vem vem em 6 segundos a bênção de Deus vai ser derramada aqui você ainda pode vir se você quiser o que eu tenho é bem maior então recebe um abraço meu pois a tua vida cuido eu cante, cante eu cuido de ti eu cuido de ti descansa em mim comece a sumir se você ainda deseja fazê-lo pastor Rogério eu quero eu ouvi a palavra eu quero eu quero receber Jesus essa é a tua oportunidade pastor se eu fizer isso o que é que eu tenho que parar de fazer? nada se alguma coisa tiver que sair ou ser acrescentada quem faz isso é o Espírito Santo que convença do pecado da justiça e do juízo se ele não muda o homem ninguém pode a oportunidade está aberta pastor eu estou sem graça eu estou com vergonha roupe com o que te prende porque essa manhã é manhã de nova história quebra as cadeias que te aprisionam porque essa manhã é manhã de nova história estende a mão pra cá estende porque eu oro eu estou fazendo uma revolução na família do Jordan fazendo uma revolução Juliano estou fazendo uma revolução em nome de Jesus Pai obrigado porque essa manhã o céu se abriu pra nós tua verdade foi pregada exposta nesse altar pra mudar as nossas vidas te apresento os teus filhos que te recebem como o único e suficiente salvador que se reconciliam e que nesta manhã ó Deus querem experimentar aquilo que de fato Senhor tem alcançado a nossa história e a nossa vida em nome de Jesus eu ministro sobre a vida deles ó Pai escreve o nome no céu no livro da vida segue com teu sangue comece uma revolução tão intensa tão profunda tão real tão verdadeira ó Deus que marque as suas realidades pra sempre no nome poderoso de Jesus em nome de Jesus e aí